E rapaz bonito aqui na minha internet, na verdade, eu mudei de ideia, mano. Antes de ver o vídeo do Digo, que tem 400 minutos, eu vou assistir os melhores momentos do Lupo de Pedreira no Pó de Pá. Isso aqui eu tô curioso pra ver. Aqui você tem Babidi Colmeia, Babidi Gêmeos Siameses, Babidi Aquário, Babidi Floricultor, Babidi Demônio da Garoa. Ó, tô até passando mal, meio enjoado. Babidi Maconha. E aqui um Babidi ao quadrado. Vários tipos de Babidi, tem até o cozinho dele aqui. E o rabo cortado dele pra você ter certeza que o gato morto que você tá patrocinando é de fato o Babidi. E não nenhum outro gato morto por aí. Essa aqui é a parte de trás da camiseta. E essa daqui é a parte da frente, ó. Bem japonês, bem konishuá, bem arigatou. Por favor, compra lá umas peças. Por favor, tô precisando tirar meu nome do Serasa e pagar o financiamento do apartamento. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Alá, abençoe a sua vida. Seja bem-vinda a mais um Pó de Pá. Eu sou místico. E você é quem, meu filho? Eu sou igão, tudo bem? Tô bem, você é? Ele mudou de nome, o místico? Ou sempre foi místico? Não sei, tô perdido. Muitas palmas pro nosso convidado. Luva de Pedreiro, rapaz. Tá passando o quê? Se pediu a salva de palmas pro Luva de Pedreiro, não vai sair som nenhum. Todos os fãs verdadeiros do luva de pedreiro Usam luva de pedreiro Quantas frases ele já falou até agora? Por enquanto nenhuma É daquele jeito, pai Receba, graças a Deus, pai Receba, graças a Deus Ai, caralho, como é que pode? Acabei de falar disso Ele começou o bagulho falando Receba, graças a Deus, pai O Pokémon Pokémon brasileiro, Pokémon vascaíno Receba, graças a Deus, pai Se receba, graças a Deus Se receba, graças a Deus Se receba, graças a Deus Se receba, graças a Deus, pai O receba, graças a Deus, pai É uma frase só ou são duas? Eu tô por fora Tá bem, meu irmão? Tô bem, graças a Deus Você pode gravar a tela aí Já tá mandando essa? Não, tô tudo gravando a tela aí Pra me arrombar aí O que foi que você tá revoltado? Ele tá puto Eu queria entender Por que o luva sempre que ele vai falar Ele tá puto Ele foi anunciar que a mulher dele tá grávida Ah, porque aí fica aí também Ah, que não sei o que É, você, pai Ih, vai ser Cristiano Ronaldo Júnior Vem aí Primeiramente agradecer a Deus Vocês aí pela oportunidade aí Deus e depois a roda da frente Não se esqueçam Como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus Melhor impossível Eu tô aprendendo outras línguas agora Sério, irmão? O que você tá estudando? Espanhol Esse aqui eu vi Esse aqui foi o corte que eu vi Me deu interesse de assistir o bagulho inteiro Mas o que você já aprendeu? Hablo um pouquinho do espanhol É o principal, né? Hablar Hablar um pouquinho Falar É o principal Mas se te jogar lá na Espanha No Barcelona O luva tá hablando O luva é blando e vocês nada Você consegue se virar já? Eu acho que é desenrolar aí É por quê, pô? Se ligue Na Espanha entende um pouquinho, tá ligado? Mímica assim, ó Água Ah, óbvio Qualquer lugar Né não? Mas a gente tá aprendendo espanhol Ele já sabe falar água E comer Mas é, tá certo Tá certo Se tá dando pros caras entenderem Já tá pronto Não precisa aprender mais palavras Mano, esse cara tá à frente do tempo Mas foi onde na copa que a gente se trombou? Foi na copa? Você falando luvitas É, eu fui comprar luva na Argentina Eu antes tinha luvitas Que eu jurava que ia ser luva isso Mas luva na verdade é guante Tem nada a ver com luva, tá ligado? O guante de lo construtor Rindo que os caras vinham tirar foto com você E você simplesmente Você tirava foto, mas... Não, não falava só Fala receba só Eu não entendo o que as pessoas falavam lá, pô Não tá entendendo não, pô Mas eu queria ser jogador, tá ligado? Você põe eu tinha uma tapa de qualidade O receba Não, eu vou falar a verdade aqui Fala Receba, receba, receba Tirando várias fotos com os gringos Receba, receba, receba Pô, mas o receba ele é conhecido mundialmente, né, mano? O receba é uma... Uma celebridade internacional hoje em dia O José receba da Silva Se eu tivesse oportunidade Eu era melhor que esse jogador tudo aí do Brasil aí Jogando aqui A porra Por quê? Porque eu tenho habilidade, mano Ah, os caras viram no jogo lá do Grêmio lá, jogando? Porque eu levei uma sainha do cara? O cara é bom, pô É normal, né? E esse é pra dar aí o sainha? É só isso aí Eu tava três dias... Tá, pera aí O pessoal do fute aí O que que é uma sainha? E o lufa de pedreiro tava jogando futebol? Contra o Grêmio? Ah, uma canetinha Tá, pera aí Lufa de pedreiro No Grêmio Estreia do Luva de pedreiro pelo Grêmio Com o Luva de pedreiro Vem chegando agora as estrelas do futsal Você está acompanhando o jogo exibição Ó, o Luva Ó, o Luva tocou pro jogador do time inimigo Olha lá O toquinho, plau Acontece É futebol Toma Hum Ó, o Luva tentou finalizar, hein? É o futebol Olha lá Ele tá jogando de luva Ah, ele é muito bonitinho Jogando de luva Esse foi a sainha? Ih 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 E como é que chama isso aqui no fute? Furou? Tomou a caneta, né? Tomou a... Ah, tem espaço pro Luva Acontece O que me deixa feliz é o Luva de pedreiro ser humilde mesmo crescendo Pô, isso aí é de grande felicidade Teve duas partes bem legais A da caneta que ele levou de um leitão Meu Deus E as crianças tendo comemorar o gol com ele É legal ver um cara tão simples Se dando bem na vida Ah, o cara nem é rei Só tá fazendo uma brincadeira saudável Os melhores momentos do Luva Onde o melhor momento é a caneta que ele toma Não, não fala isso não Os cara era bom Tá, vamos voltar aqui pra entrevista Você tomou a caneta de quem? Foi de um cara lá, mano Não conheço não E a galera ficou te zoando Que você levou Não vou te perder É ruim de bola Ó, e eu fiquei três dias sem dormir Sem jogar bola, não Que eu tava Tava viajando, indo e voltando É um do... Peço desculpa Três dias sem dormir Que cara mentiroso Nem tem como ficar três dias sem dormir e jogar bola Porque lá Onde o Moro É meio embaçado, tá ligado? Onde o Moro? Lá Interior É, lá só tem futebol, meu parceiro Lá nunca não brinca de nada, não Era 24 horas, meu parceiro Escola De vez em quando que eu ia pra escola Era meio fraco Escola e bola Era meio fraco Era uma característica minha Eu era meio fraco em escola Ó, eu já tava ganhando de 50 reais, meu parceiro Por quê? Pô, junto pro jogo Apostando? Não, é... Pagando? Pagando O pessoal tava pagando ele pra jogar 50 contas 50 contas já é... Mas você jogava do que? Atacante? Camisa última Vai do Dinaldo Você já acha que ele é mentiroso? Eu acho que tudo que ele falou é verdade Eu não sei se o louco é de mentira O louco é de pedreira, ele é mentira, Anete Porque o pai não tem uma roça, tá ligado? Sim E pra ele trabalhar na fazenda, tá ligado? Aí ele me chamava, tá ligado? E eu gostava muito, pô Fazer um boninho, né? Um dinheirinho, né? Você gostava... Então, era isso Você gostava de fazer um dinheiro Você não gostava de ficar enchendo o saco de garoba, né? Exatamente Mas isso lá, pra galera que mora lá Isso é o comum Eu acho que eu não falo português Mas é foda Lá não tem oportunidade Lá no interior, tá ligado? Onde eu moro mesmo é... É foda, mano E o que você pensava, Luva? Ele mora no interior ainda? O Luva? Acho que ele quis dizer onde eu morava, né? Conforme você ia crescendo, meu irmão Tipo, sete, oito, nove, dez Qual que coisa era? Que tênis grande, Luva! Imagina o tamanho da luva dele Eu tinha que trabalhar todo jeito, parceiro Era escola, eu trabalho O pessoal pensa que eu não estudei Porque eu não quis, pô Foi por quê? Porque eu quero que você fale Eu ia morrer de fome! Ó! Mitadas do vulva de pedreiro Tá ligado? Sim E painho ali, pô É... Só comia luva Só se alimentava de luva Só tinha luva pra comer Lacrou agora Passava fome igual a lacrar Esse cara deve ver o mendigo na rua E eu falar Que lacrador, cara Olha isso Se fazendo O lacraste ali, ó Deitado O lacraste ali, ó Deitado no papelão E painho ali, pô É... Já meio de idade assim, pô Eu tinha que ajudar, não? Seu pai tem quantos anos? O painho! O painho mente, ô nerd Olha aí, ó Até o luva tem painho Filho de luva, luvinha é Tenho que ajudar, pô Senão eu ia morrer de fome, pô Só ter a bolsa fome Eu ia pra escola, pô Que ganhar cento e cento Cento e dez por aí Ele foi pago Foi pago pelo PT Recebeu lei, rua net Pra falar de bolsa família Não pode ir par É porque eu pedi muito de sério Assim, tá ligado? Porque eu não ia pra escola, pô Aí era falta, né? Aí repete, não tem jeito Não tem uns vídeo O YouTube de ronda A sétima série, assim Até a sétima série Dá pra aprender bastante coisa Ele sabe ler O luva Como que ele chegou na sétima série Assim, ler? Porque ele não sabe ler, né? Ele já aprendeu, será? Esqueceu, né? É, dá pra esquecer Não sei se esquece Que é um A, que é um B, que é um C Uma hora você esquece como é que ler Eu fui pra casa de um parceiro Que é dedinho, tá ligado? Não foi eu nem que postei meus vídeos Quem postou foi ele Onde foi que primeiro postou? Foi no Instagram? TikTok? TikTok? TikTok Mas já tava com o nome Luva de Pedreiro, né? Não era Lai Lai Nome feio da peste Lai? Lai? Por que Lai? Lai Sei lá da peste, né? Lai de Pedreiro Mano, se fosse Lai Lai Mentiras O nome do cara era mentira Em inglês Mano, esse cara que deu o nome dele De luva de pedreiro Mano, esse cara merece um Uma lambida no cozinho dele, mano Esse cara com certeza foi um dos principais fatores do Luva ter bombado na net E meus vídeos primeiros Merece pica Não, merece quantas pica ele quiser Quem viu foi o pessoal lá, pô Os gringos Estourou primeiro na foto Foi que o pessoal tava fazendo dueto Você tá ligado que é dueto, né? Sim É, na Índia Pessoal lá da Índia Estourou na Índia Foi Ou a Índia no TikTok é forte, né? Exatamente Começou a gente Exatamente Caralho, mano É muito bom você falar uma coisa e o cara responder Exatamente O cara concorda em dobro com você Então foi na Índia que o Luva de Pedreiro primeiro O Luva de Pedreiro estourou, mano Olha que coisa doida, mano A Lorda, o Luva de Pedreiro é surpreendente Aí eu comecei a postar, pô Você viu uns comentários diferentes Foi uma língua doida lá Que eu não sabia o que era Eu nem sabia nem o que era em greve, meu parceiro Qual que foi o primeiro? Meu parceiro, nem em greve Eu sabia o que era Mano, Índiano Digita com outro Com outro caractere Vamos ver como é que Índiano digita Índiano digitando Ah O que eu esperava que eu fosse encontrar, né Translator Receba Graças a Deus, pai Caralho, Índiano é muito style Nossa senhora, mano Muito difícil falar Índiano Mano, imagina o Luva vendo vários comentários desse jeito aqui, ó Ele foi na escola e aprendeu essas letras Aí os comentários dos bagulhos dele Como só tinha Índiano assistindo Só tinha isso aqui, ó O cara devia achar que era bagulho do demônio Possessão demoníaca Eu tenho que apagar Era muito vídeo bonito, mano Tem muito vídeo que você não postou? Porque apaguei a memória cheia Do celular Eu andava uns 10km Putz, nunca vamos recuperar esses arquivos Queimarão a biblioteca de Alexandria de novo Tomo, passei pra postar vídeo Caralho, mano Mas de pé, bike? De pé, parceiro Eu tinha vendido a bicicleta Didinho E Didinho já desfaz das coisas logo Que eu ia usar dele Didinho Tá ligado? Os caras não entenderam a palavra que ele falou Aí só riram Ele falou que perdeu a bicicleta do cara E os caras A Lua de Pedreiro tem que ser dublador, mano Ele tem uma vozinha de Gosto do fato que eu bati a falta Eu queria assistir a Lua de Bola Na Bucanta, eu assistia lá no YouTube Seu lance era bagulho de bola parado também? Eu bati muito a falta, mano Mano, eu não errava a falta não, cara Sério, medo, meio campo Os caras bota Olha aí Lá vem Irã aí pra bater falta É dom de Deus, mano Lá vem Irã aí pra bater falta Será que o Lua de Bida vai virar jogador de futebol? Lá você não precisa se aquecer, bater antes? Não, o que se aquecer é pra jogador mador Mano, ele tá falando como se ele fosse um jogador profissional Aposentado ainda já Que a história é feita já O pessoal quer que eu fique fazendo o que eles querem, pô Eles têm raiva, sabe por quê? Porque eu vim do interior Eu vim do interior lá Haters do interior Não era muito estudado Liso E sem oportunidade Sem oportunidade Sem saber de nada Aí tem eles aí Que tem pai rico Muito dinheiro Inteligente Negócio de leitura assim Essas paradas assim Mais um véio falando E quer ser igual nós E não consegue E eu tenho culpa? Tem não, irmão Eu tenho culpa não, pô É porque nós temos fé em Deus e humildade Os caras não têm humildade É Tem que ter fé em Deus e humildade Senão não vai conseguir nada Quem aí tem inveja do luva de pedreiro Tem que ter humildade e fé em Deus Aí você acaba Tô certo e tá errado Ele é 100% humildade Tá certo, mano Tá certo Receba O cara cortou Fez um corte Receba É um meme, né? O pessoal lá Que eu faz o receba Virou tipo um meme, né? Sim Aí o pessoal quer que Queria Que eu em dois meses Morresse o meme E aí não morreu Não morreu Meu Deus, eu sou o melhor do mundo, pai Tem que bater no peito Eu tenho orgulho do receba É receba Já está recebido O nome do filho de luva de pedreiro É Cristiano Ronaldo da Gama Cristiano Ronaldo da Gama Caralho, que cara foda Laurino Santana Laurino Santana Que é o nome da... Da mãe Minha mulher, né? Receba Receba Entendi É, xerequinha, receba Esse Cristiano Ronaldo Me abalou muito, mano Foi a coisa que mais da hora Que aconteceu pra você, assim? Poxa, eu criei Cristiano Ronaldo Saí de lá Eu não sabia nem que era o que, irmão Isso é assim ou não? Tá ligado? Você é brasileiro é o que? Tá falando em indie Aí eu cheguei lá Fui pro hotel Put faith Ele tá no quarto, meu filho Eu tava no mesmo hotel Cristiano Ronaldo Pra mim já tinha valido tudo Você jura? Juro Fui pro Deus Mas nós íamos ficar felizes também Só de saber que tá dividindo o mesmo ambiente Mas é que ele falou de um jeito tão autêntico Eu fiquei tipo... Ele realmente falou do coração Você já tava mesmo... Já tava... Pra mim já tinha ganhado Óbvio, óbvio Qualquer moleque fã de futebol Se eu conhecesse o Cristiano Ronaldo Era gozar na cueca Vários caras fãs de futebol adulto aí Já ia gozar na cueca só de ver o cara E ele tava jantando Ele... É... No lugarzão lá Ele... É... Alugou pra ele lá Só pra ele só, viu? Ele alugou um bagulho todo Só pra uma pessoa Só pra ele Toma Foi aí que começou Eu já tava vendo ele da janela, viu? Eu já vi ele Ah, você conseguiu ver ele? Vi ir da janela do quarto Você foi nervoso? Eu ia desesperar, eu acho Eu ia gritar, mano Aí eu cheguei e disse Eu ia gritar, mas ele não viu? Eu já falei, já cheguei assim, já Já chamou de pai? Já Chama Foi Ô, papai Meu filho gosta de tu pra caralho, mano E o da hora que ele fala Nossa língua, né, irmão? Ele é português, pô Nossa, quando ele falou do filho dele Então você falou Meu Deus É porque a gente fica muito feliz Quando conquista o filho Você já viu o filho dele? Meu coração tá até acelerado Pega aqui Cara, é só de tocar no nome Do Cristiano Ronaldo, mano Pô, esse cara é mais poderoso Que o cristianismo Na verdade, o cristianismo Vem de Cristiano Ronaldo, né? E conta como você contou pra ele Que você ia ser pai Eu disse, ó Eu vou ser pai, viu? Esse cara Esse cara é perfeito E o nome do meu filho vai ser o seu nome Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo da Gama Me abraçou, pai E ele falou o quê? Seja feliz, pai Satisfação Aí eu liguei o modo Aquele botãozinho Não vou dizer o nome Você já sabe o que é? Do foda-se? Do foda-se Tô nem aí pra ninguém Tô cagando Mano, se o Cristiano Ronaldo falou Tá falado O Cristiano Ronaldo falou Seja feliz Foi lá e gozou dentro Fui um charuto com o Pepe Guardiola Caralho Toca Quem é esse cara? Mas como você conseguiu isso? Tava na festa Eu não podia gravar não Você tá ligado Técnico Melhor técnico do mundo É o técnico mais fora do mundo Ele tá acima de tudo, né? Porque ele manda no jogador Então ele é o melhor futebol do mundo Ele é o melhor futebol da história O Ronaldinho pra mim Tem Cristiano Ronaldo Tem tudo Mas igual ele não existe Ah, então o Ronaldinho é maior Eu acho, eu acho De jogador Igual o Ronaldinho tem não Pô, você viu o que ele faz no YouTube Pô, bota a bola aqui Sai levantando Igual o Ronaldinho tem não, pô Não, isso é verdade O Ronaldinho O Ronaldinho futebol gaúcho É o jogador de futebol Mais bonito de ver jogando Pra mim, eu achava que o Cristiano Era mais ídolo seu Não, eu tô vindo pra jogar bola De gênero assim, tá ligado? O que ele faz no YouTube É, assim Melhores momentos do Ronaldinho Bota isso aí no YouTube, mano Qualquer pessoa que assistir isso aí Vai ficar impressionada, mano Não precisa ser um fã de futebol Qualquer pessoa, mano De qualquer idade Bota aí, vou botar, vou botar Jogadas mágicas de Ronaldinho Olha isso Olha isso Olha isso E é os melhores do mundo Aqui em volta dele, ó É o... Jogador 1 e jogador 2 O verdadeiro The Witch Olha isso É Ronaldinho Gauchito Nem no videogame Dá pra fazer isso aí, ó Ó É o Bruce Lee Bruce Lee do futebol Toma Canetinha Plau 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 Olha lá O cara tem visão 360 O Goulart É Gol Olha isso Ronaldito Inel Galito Tá jogando sozinho O cara tá jogando sozinho Mas não foi gol, né Cringe Olha pra um lado e chuta pro outro Rapaziada Isso aqui tá escrito na Bíblia Olha pra um lado e chuta pro outro Tá lá escrito em Salmo 24 O bruxo olha pra um lado e chuta pro outro Patrocinado pelo SEMENS, hein Hoje em dia o SEMENS saiu do futebol Depois que o Ronaldinho saiu, o SEMENS saiu junto Aí, ó, o gol O Ronaldinho fez Fez mais de 15 gols na carreira Vou botar pro Luva Você também ficava entrando no YouTube Só pra ver skill de jogador Tipo, habilidade Jogar É pra eu jogar no outro dia Eu assisti Você queria repetir? Era, mas dava errada Ultimates do Ronaldinho Gaúcho Era? Pegava na bola Rala do meu parceiro, mano Ítimo Pegava na bola Será que ele é gay? Por quê? Fala pra ele vir aqui um dia Fala Tiver no Brasil? Quem fala é nóis Eu mando o Mago botar lá no tradutor e falar com ele Eu falo com ele pro tradutor Olha lá, ele sabe escrever, ó O Luva Vocês tão buscando O Luva sabe ler e escrever Eu sou diferenciado Eu levo tudo na brincadeira Se fosse outro Eu tava em depressão Eu tinha se matado já no meu lugar Sofreu mais que a Juliette O Luva de Pedrinha Leva tudo na brincadeira O cara tá puto aí, ó Já faz mais de 15 minutos Mano, os caras me esculacham demais, mano Pô, é burro É feio Porra, qualquer um já tinha se matado Chamaram você de burro e feio? Tá ligado? É um cara que não vale mais nada Não presta E eu faço o quê, mano? Eu não faço nada, mano De errado Aí, ó Vocês falam que o cara não sabe ler Ele leu essas mensagens Que digitaram pra eles Então ele sabe ler Porque, tipo assim Se não fosse isso Quem tá lendo as mensagens dele pra ele Vai falar, ó Te chamar de burro Te chamar de feio Eu disse não pra Messi O Luva de Carpinteiro Isso é muito bom Sabe por que eu disse não pra eles? Por quê? Porque Conta essa história Foi do bate e volta lá Porque não tinha nada pra fazer mais Eu tive que ir Tá ligado? Não tinha nada mesmo pra fazer Se eu encontrasse Messi e Cristiano Ronaldo Eu ia fazer mais o quê? Entendi Você entendeu, né? Peraí, deixa eu tentar entender Eu acho que eu entendi Eu disse não pra Messi e o Ito Miami Tá, eu disse não pra Messi Eu neguei a Lionel Messi Isso é muito bom Sabe por que eu disse não pra eles? Por quê? Tá, ele vai explicar Por que ele disse não pro Messi Nunca alguém diz não pro Messi Não tinha nada pra fazer mais Eu tive que ir Tá ligado? Não tinha nada mais pra fazer Se eu encontrasse Messi e Cristiano Ronaldo Eu ia fazer mais o quê? Ele quis dizer que se ele encontrasse o Messi Depois do Cristiano Ronaldo Ele já teria feito tudo Que ele poderia fazer na vida Aí não ia ter mais motivo pra viver Entendeu, né? Mas você quis deixar uma coisa ali Pra fazer Caralho O cara tinha a lista de coisas pra fazer na vida Era conhecer o Cristiano Ronaldo e conhecer o Messi Se ele concluísse a lista Eu não ia ter mais pra que viver Adiou Entendeu? Uma coisa foda pra fazer, tá ligado? Porque eu já fiz tudo, pô Mas tem mais coisas que você tem vontade de fazer? Tem, tem Tu não fez tudo, pô Tô no Brasil No Brasil 220 milhão? Ou 250? 250 É mais de 200 Não tem 15 pessoas não, né? Não tem, eu tô dizendo Não tem 15 pessoas não Tem não Eu tô em décimo Só fez eu No Brasil Que vai fazer, né? O quê? É uma parada Sinceramente aí Eita Tá, uma coisa que vai acontecer com você Só aconteceu com 10 Com 10 Pô, mano Eu não sei Assim Tá, vai acontecer alguma coisa com ele Que só aconteceu com 10 pessoas no Brasil Dos que viveu, dos que já morreu Só 10 Só 10 Luva de perder tá em décimo Agora bate aqui Aí o pessoal vai dizer É aquilo lá? Cara É aquilo lá Você tá ligado Que falou de fora pra gente Você tá ligado Eu tô ligado, não posso falar E vocês vão tá no meio, né? Vamos Eu convidei vocês Só que eu convidei vocês aí Nossa, eu vou muito Que foda Que vocês são os melhores Eu tô andando com os melhores Não vou mentir Gavião anda com Gavião Zé Buceta anda com Zé Buceta Eu posso Foi a contratação de um jogador Acho que foi de Mbappé É Oi O vídeo do Luva de Pedreira Ah, eu achei que ele ia falar O que ele vai fazer Ele não falou Ele fez Fez mistério Então não Você deu mais Deu mais like Invejamento do Kempapé Oi Isso foi muito louco, irmão Ele não é muito humilde, não Ele também não tem nada de errado Com não ser humilde Foda-se também Humildade Mas assim Acho que as pessoas Só comentam assim Ah, ele é muito humilde Porque as pessoas não estão entendendo Uma palavra que ele tá falando Tem que ouvir Três vezes cada frase Mas pô Não são umas frases muito humilde Tipo, é toda hora Falando que eu sou o melhor O melhor Eu tô no top 10 Eu não sei o que É que assim Ele tá falando com ódio também De quem deu hate nele Mas aí É, também não sei Ele que foi livre Defina humildade e pisca Eu não sei o que é humildade Real Madrid Real Madrid Que Vinícius Jumim fez gol Você tá ligado, né? A gente tava Esse é outro monstro Saudades do Zalã de Jesus Não, não fala isso, não Quais são as suas vontades, irmão, ainda? Que você falou assim Isso aqui ainda não fiz Acho que eu quero fazer um filme Voltou Ah, não o filme da sua história Mas você atuando Outra pessoa Atuando Ó, a Lua de Pedreiro é um ator Os caras que cuidam da carreira dele Tinha que incentivar ele a fazer isso Isso é legal de ver E eu disse Eu teve um dia que Eu queria fazer um filme Pra fazer um filme Pra fazer um filme mudo Não entendi nada, cara É, acho que não é pra entender É pra sentir Não é pra entender essa frase aqui Mosquei Fazer um filme mudo Esfidar a peste, mano Que filme Que filme você acha que você ia saber fazer? Que isso, mano Que isso, mano Que porra é essa? Que ele se mexeu desse jeito? Que filme? É um KKKKK em mudo? Em libras? Como você acha que você ia saber fazer? Que cano na cadeira O cara é um The Sims, mano O cara é um The Sims Que filme você acha que o Pedreiro era ser zique? Como é que eu acredito que esse cara é um ser humano? Ele foi programado pra enganar a gente, mano Os aliens já tão andando entre nós já faz tempo Eu queria fazer super-herói, mano Aí, ó, herói, caralho Do Thor, O Homem de Ferro, Os Vingadores Qual super-poder Ele quer fazer Os Vingadores? Ele no luva de Pedreiro, Os Vingadores Qual super-poder você teria? Por exemplo, eu teria de teletransportar, João Eu ia ser esse cara Jogar massa de sermenta Ah Da hora, da hora, mano Um super-herói pedreiro nunca assistiu isso No Boku no Hero tem? Ah, amigo, mas porra Não quero nem falar que não conta Mas não conta, tá ligado? Super-herói, pô Não um personagem de Boku no Hero Tem mais alguma coisa que ainda você não fez? Vem, essa eu deixei pra ver agora ele É? É, eu acho que eu vou lá, mas eu acho Não tem certeza não Se a... Imagina o luva de Pedreiro virar ateu no futuro A agenda dela e não vai É? Mas vai, você vai Os caras ficam virados lá, cara Lá, ele, mil, de serviço Rapaz, no dia da final da chanta Graças ao diabo Graças ao Big Bang, receba Graças à evolução, receba Graças à ciência, pai Onde foi mesmo? Foi Turquia Porra, diferente demais Rapaz, lá o cara entra de boa Agora passa aí Parece que não quer O cara sai de lá Graças ao acaso Graças ao acaso, pai Receba É o melhor do mundo No aeroporto No aeroporto Te deixaram lá Aí vem o meu nome Irã E acharam estranho Esse nome aqui é meio invocado Pensa que agora é do lado de lá Você entendeu, Mítico? Irã Nossa, é verdade, irmão Você foi pra Turquia Foi pro Catar O nome do cara é Irã E se ele puxava meu nome O meu nome tava aqui Que dizia que era do lado de lá Como é? Irã lá Do Iraque Teve que mudar o nome pra luva Pra poder entrar no Iraque E tem outro Irã do Iraque? Que morava lá Não, meu nome é esse aqui Irã do Santana Alves, pai E aí? E aí quase que não deixa, pô Eu fui até pra uma salinha lá Nossa, isso é ruim Já foi pra essa salinha Dá mó medo Você já foi pra essa sala? Já Aí os policiais Cheguei na sala Os policiais Receba, pai Não tava tudo bem Pô, imagina como é que ia viver No ponto de vista do luva de pedreiro Qualquer lugar do mundo que você vai O policial receba Receba Graças a Deus, pai-su Vamos lá, meu nome Receba Receba da Silva E aí E aí E aí